Em referência na rede do Sistema Único de Saúde, com serviços gratuitos em níveis de média e alta complexidade, o Hospital Getúlio Vargas vem inovando na oferta de atendimento da população. Exemplo, a implantação do ambulatório do trabalhador que já realizou quase 10 mil consultas em um ano de funcionamento. E quem vai nos dar detalhes desses serviços oferecidos pelo hospital é Ingrácio Amorim, diretor técnico do HGV. Boa tarde, diretor. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. É um prazer estar aqui na TV Antena 10 para esclarecer algumas ações pertinentes ao Hospital Getúlio Vargas. Então esse serviço, esse ambulatório, ele foi criado justamente para atender as pessoas que trabalham durante o dia e não tem tempo para ir ao consultório, realizar consultas e exames. Exatamente. As pessoas que são muito ocupadas e que não tem oportunidade de ir ao médico no período comercial, nós ofertamos o ambulatório do trabalhador que é do período das 18h às 22h, de segunda à quinta-feira, e que são ofertadas consultas em diversas especialidades, principalmente as mais procuradas, como ginecologia, urologia, oftalmologia, cirurgia geral, entre outras especialidades. Como é que o trabalhador deve proceder para ser contemplado com essas consultas? Da mesma forma que é feito o agendamento dessas consultas nos postos de saúde do município de Teresina, ou através das secretarias municipais de saúde das cidades do interior, o médico lá do curso de saúde encaminham para especialistas e ele faz esse agendamento. Depois, ele vai até o hospital Getúlio Vargas e faz a escolha do agendamento motor. Inclusive, a gente estava falando a respeito do sucesso dessa iniciativa, justamente também por atender não só as pessoas de Teresina, como do interior do estado, também de outros estados que estão vendo ser contemplados com esse trabalho. Com certeza, essa possibilidade faz com que o ambulador do trabalhador, no primeiro ano, seja um sucesso. Mais de 10 mil atendimentos, é um bom sinal que a gente está no caminho certo. E funciona a partir de que horas, diretor? A partir das 18h e vai até as 22h. E além dessa iniciativa, tem também outros procedimentos que vêm somando essa ampliação de serviço do hospital. Pois é, eu vou falar aqui de dois procedimentos novos do HGV, que é a embolização de miomas uterinos, por venda vascular, que é um serviço novo também que está à disposição lá no nosso hospital. E também do projeto do Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, a Fundação Municipal de Saúde, com relação ao atendimento de pessoas com lipodistrofias, principalmente os portadores de HIV e AIDS, que têm essa distribuição de gordura na face prejudicada. E o hospital está ofertando essa bioplastia facial com o uso do polimetil metacrilato para fazer preenchimento e assim tirar esse estigma desses pacientes que já vem bem sofrido com o estigma da AIDS, melhorar a qualidade de vida, elevar a autoestima desses pacientes. Ok, então a gente agradece a sua participação aqui no Jornal Antares. Estamos sempre à disposição e dizer para a população do Piauí, de Teresina, que está nos ouvindo, que o Hospital de Ventura de Vaga, apesar das dificuldades que o país e o Estado vêm passando, a gente tem ampliado a oferta de serviços, tanto ampliando como ofertando novos serviços. É um prazer estar aqui e sempre que precisar estarei de volta. A gente é que agradece.